Ai, não é verdade, gente, não é verdade Ai, como é que eu vou falar isso? Ai, não é verdade, não é verdade, não é verdade Ai, não é verdade Olha aqui Ai, não é verdade isso Olha aqui, olha aqui, não é verdade, não pode ser verdade Tá fraquinho, mas apareceu um jogo, nunca aparece, cara, nunca aparece Ai, não é verdade Ai, não pode ser verdade Olha aqui Eu não ia fazer Eu não ia fazer, mas tô atrasada, tô com cólica Não tinha nem sinal de que tava descendo Ai, eu vou fazer de novo A mulher tá fraquinho Não sei se tá aparecendo no vídeo Mas tá cruzinha Nunca aparece, nunca, 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 nunca apareceu Desde o dia que eu perdi, eu faço o teste todo mês Que sempre é um risquinho, é um risquinho Agora eu fui fazer, mas eu jurava que não ia dar E deu uma cruzinha, acredito Eu tô sozinha em casa Por um milagre de Deus Eu não acredito Eu vou parar o celular agora de gravar Eu vou parar de gravar E eu vou pedir na farmácia Eu vou pedir mais dois testes Vou fazer mais dois testes Vai dar certo Calma, respira Família Eu tô no banheiro agora Eu fiz o segundo teste Daquele mais simplesinho Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu focar, tá vendo? A segunda linha tá bem fraquinha Deixa eu distanciar um pouquinho mais A segunda linha tá bem fraquinha, mas ela aparece Acredito que se eu tiver realmente grávida É porque é muito cedo E eu tô muito nervosa E eu tô muito nervosa, de verdade E eu tô aqui com um outro que é mais caro Que eu mandei mensagem pra uma amiga minha Que recém também descobriu que tava grávida E ela fez isso aqui Que diz aí semanas que a gente tá, né? Acho que não é esse que diz a semana Acho que eu comprei errado Eu comprei o mesmo Comprei o mesmo que eu fiz antes Ah, tem dois testes nesse aqui, ó Meu Deus Tá, mas eu vou comprar o certo agora Eu vou entrar na iFood e eu vou comprar o certo De 10 semanas Seja o que Deus quiser Ai, tô tentando me manter calma, gente Eu juro por Deus Porque eu tô muito, muito nervosa Eu tô sozinha em casa Então, tipo, eu tenho que fazer esse outro teste Sozinha em casa também Porque se der positivo e 10 semanas Ai, eu não sei como que eu vou fazer Eu juro pra vocês A recém eu tinha desistido da ideia de ser mãe de novo Tipo, eu tava focando no canal Em outras coisas E, tipo, outras coisas Outros pensamentos Eu desliguei disso Não era mais o meu foco E daí, tipo, não pode ser verdade Eu vou pedir outro teste Ou que 10 semanas Espera aí Bom dia, família Hoje já é outro dia Hoje é quarta-feira E a gente tá na continuação Do quê, meu Deus? A continuação do saber se estamos ou não grávida Ai, Senhor Hoje eu acordei mais tranquila Tive uma boa noite de sono, graças a Deus Mas também pulei cedinho da cama Pra eu logo fazer o exame Já fiz o exame Tô de manhã compreendendo Eu vou subir só pra vocês Mas tô com o piquezinho aqui Daqui a pouco a gente vai saber o resultado Pelo... Pela internet Pelo site E eu vou passar depois também Pegar o papel certinho Pra poder mostrar pra zona Enfim, fazer uma surpresa pra ele Dando positivo A gente tem que se preparar Para as duas As duas Os dois resultados, né? Mais que três, gente Três Três resultados De farmácia Deram positivos Mas mesmo assim Eu só vou confiar no de sangue E depois que eu vou O coraçãozinho da atração É... Eu sou assim Eu não contei pra quase ninguém Contei pras minhas amigas De confiança Que eu vou precisar delas Pra eu fazer uma surpresa pro Jonathan Então só contei pra elas Esse vídeo vai ser finalizado Com a minha reação Que eu consegui gravar Ou mostrando só o resultado pra vocês A hora que eu pegar o de sangue E... Aí a gente conversa mais um pouco Tá bom? Ai... Eu tô tão feliz Mas eu tô tão assustada E eu tô tão nervosa Ao mesmo tempo Mas hoje eu tô mais tranquila do que ontem Eu tava muito mais nervosa Muito, muito Eu tava assurtada Não consegui acreditar no que tava acontecendo E... É isso aí Vamos esperar daqui a pouco A gente conversar o resultado junto E... Seja o que Deus quiser Eu tô assim... Eu tô passada que eu gosto Eu tô sentindo... Eu tô sentindo tudo Mas também, Vinícius Isso aí Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza mesmo Beijo Parabéns por uma mulher que morara e 5,0 para os dias 4,5 semanas 4,5 semanas 3 semanas 3 semanas eu mesmo família já estou em casa o dia foi corrido foram aí contando com o horário de agora umas 24 horas fechou agora, de todo esse rebuliço na minha vida. Fiz o exame de sangue, vocês viram que deu positivo. Eu não consegui gravar com o meu celular na hora, daí foi o videozinho que apareceu aí, meio bugadinho, era o vídeo que as meninas lá no salão gravaram. E agora, bora para as próximas partes dessa novela e dessa saga. Contar para as pessoas mais infratantes que precisam saber o momento. E o último vai ser o Jonathan. Ai, senhor, vai ser o mais difícil de todos, sabia? Vai ser punk, mas enfim. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. E deixem no comentário o que vocês estão achando. Gostaram ou não gostaram da notícia? Família, seguinte, outro dia, o cafezinho já está sabendo que vai ser titio. Olha quem está aqui comigo, vem cá. Vem o Narinha, namorada do Antony e hoje é o grande dia de contar para ele. Eu fiz uma surpresa para ele. Eu estou descabelada, já chorei escrevendo uma carta para ele. Aqui tem uma camiseta para ele, para dar uma dica. E aqui tem a revelação pronta. E chegando lá, onde a gente vai no shopping, um lugar onde ele gosta muito de comer, a gente vai botar um bilhetinho dentro do lanche dele e vai fazer os atendentes darem parabéns para ele. Ele não vai entender nada. Ele não vai entender nada? Mas enfim, vai ser essa a revelação para ele. Então bora com a gente. Acho que ele vai ficar feliz? Vai, demais. Ai, será que ele vai ficar triste porque ele vai ser o irmão mais velho? Acho que não, né? Acho que ele vai gostar. Vai gostar. Ele não vai ficar com medo de perder, de ser o preferido. Ele vai ser sempre o meu preferido. Ele foi o primeiro, né? É o primeiro. Não adianta. Então, bora contar para ele. Vamos. Senta. Pronto? Estou pronto. Abre. Estrave aí. Está pronto? Estou, é? Estou pronto? O que foi? Estou? Não pode falar do homem. Eu creio que eu estava falando que ele ia até agora. Eu queria ficar no caso. Sem dúvida. Bora, eu vou rolar. Bora. Bora. Vamos. Família, são os bonitos do shopping. Ele vai receber o presente dele no shopping. Chique que ele é, né? É? Só que ele está sem comer, nós vai ter comeu o lanche dele. Que pena. Ah, que pena. Ah, não sei. Pode ser que daqui a pouco eu dê uma... Não. Vai usar com os bonzinhos, porque vai ficar linchado. Vai linchado assim. Você quer ir embora? Está indo a mãe de piote, que subiram os vídeos. Vamos levar uma armazia para duas horas por dia. Bora lá, galera. Vamos comprar um edação da hora por dia. Obrigado. Não pode dizer que nada é sério? É sério? Pelo lado mesmo Eu não vou entender qual é a coca do meio, tá? Qual é a coca do meio, tá? A coca do meio aqui é a dele E a lembra desse dele? Aham, entendeu nada Aham, como é que é nada? Aham Não pode nem comer, vai sim Pega a tua coca antes Cadê a minha coca? Aham 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 Não é? É sério, Carlos É sério Não é? O que foi? Aham, eles tinham pegado ela Não Mas o que a menada não conseguiu? Você tem fome com a menina? Você tem fome? Não tem fome para dar pra gente para ele Você sabe, pode ser? Pode ser? Aham Aham O Stoffer O Stoffer É, esse é o meu, né? Tá bem? Aí, eu só não vou sair rasgando Tô lembrando lá que tá muito bonitinho O que que fez? O que que fez ali? Foi! Ai meu Deus Peguei o don da minha mãe de final Com o Felipe de Aniversário E agora eu não sei porque eu falo assim Claro! É que eu não tenho um Eu gosto de tirar pra mim Obrigada Esse é um cara Um cara Um cara Pelo menos é direito Eu tô mandando pra usar Mas tem que usar O que que tá escrito aí? É o cara? É mesmo? É o cara, né? quem não gosta de usar É o cara Fica Quem é feito? Nenhum Fica 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 Esse aí você tem que abrir com o carro Vai que dá susto lá Caiu o dano ali Ae! Agora a gente ficou parada Não sai do tempo todo Olha isso que não tem que ser colocado Isso aqui vai ter resultado Ah mano, ansioso Moleque a artinha primeiro Moleque a artinha primeiro né Tem voz alta Qual que é o lado da frente e o lado de trás? Esse aí Meu amado filho, quero te falar Nesta carta o quanto você é especial pra mim O dia em que você nasceu foi o dia mais lindo do mundo Também é o dia em que eu conheci esse pecado Meu amor infinito Capaz de Caber dentro de mim Você é e sempre será O grande e maior amor de mãe Nada nem ninguém jamais vai tirar de mim O Darius O Darius O Darius O Darius Descobri que você Além de ser esse garoto incrível Com um coração gigante E amoroso Vai... Ah não mãe Eu não tô conseguindo ler Lê 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 Dá pra ele Vamos estudar Aqui Mais alta Vai ter que carregar a responsabilidade De ser o cara O cara não sei se vai ser pra ela ou pra ele Mas o cara Quando você se torna o irmão mais velho Você tem a responsabilidade de ser o cara Ou não é pra mim É mentira É mentira Tô indo pra ela Tô indo pra ela Tô indo pra ela Tô indo pra ela Agora você tem que solcá-lo entendeu Agora você tem que solcá-lo Olha aqui Cadê a roupinha? Aqui Ali ó Meu irmão é o cara Vai ter que ir pra avisar Eu tô sabendo Tô feliz? Ficou feliz? Gostou? Irmão mais velho tu já é Mas não tinta com a mãe Eu falei pra ela ontem Eu falei pra ela ontem E eu queria ter meu irmão Não foi quando a gente tava lá na frente da academia? Eu queria ter uma arma assim igual ao tamanho da água Pra ver se ela canta o sonho Nossa Que desfaria Ele tá passando Ele tá passando Família Tá aí ó A penúltima revelação foi essa Eu tenho uma notícia pra te dar filho O pai da criança ainda não sabe É o único Sério? A gente vai contar pra ele só domingo Hoje é quinta-feira Então eu tenho mais dois dias pra guardar o segredo E vai ser muito massa a hora que eu contar Então Aguenta o seu coração Ainda tem mais um vídeo foda aí pra vir pra vocês Agora deixa eu me recuperar e deixa eu comer Tá feliz? Falei que o presente dava pra trocar por uma Varoche É o super vindo zentão Vale mais que uma varoche Vale mais que uma varoche Vale mais que uma varoche Até nós valeu? Tchau 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 Tchau